Música Agora me fala Deus goste, por que faz isso Deus goste? Por que faz isso Deus goste? Mas isso Deus goste é pecador Música Aquela vizinha, que me deu escudo, parece santa Chega no palco, entra na rota Só quer bailar, não quer pagar Entra por cima, ela é bem boa Ela é gostosa, ela não viva Beijo na boca, que coisa louca Que coisa louca Ontem me deu escudo, tu vai encontrar na ilha Com papoite de massa, fazer a maravilha E lá por cima, encontrei lá dentro Vim se beber, pecado, mas acabou passado Agora me fala, Deus gosta Mas isso Deus gosta Deus gosta Mas isso Deus gosta Agora me fala, Deus gosta Mas isso Deus gosta Deus gosta Mas isso Deus gosta É pecado Agora me fala, Deus gosta O game Mas isso Deus gosta No, 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 no Deus gosta O game Mas isso Deus gosta Agora me fala, Deus gosta Mas isso Deus gosta Deus gosta Mas isso Deus gosta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.